Música Pelo menos 10 mil pessoas foram prejudicadas hoje com mais uma paralisação dos rodoviários Dessa vez funcionários da empresa Açaí que atende a zona norte da capital Em uma única parada, mais de 50 pessoas esperavam pelo transporte coletivo desde as 4 horas da madrugada Eu acordei e falaram que não tinha ônibus, aí tive que vir a PECA, moro aqui no União da Vitória Tive que vir a PECA para casa para esperar outro ônibus de fora Essa dona de casa tentava chegar ao quilômetro 23 da BR-174 para fazer a matrícula do filho Então ontem eu fui atrás e consegui, agora vou ter que ir ao quilômetro 23, eu preciso de ônibus Segundo o Sinetran, 10 mil pessoas foram prejudicadas com uma paralisação surpresa da empresa Açaí Membros do sindicato dos rodoviários impediram motoristas e cobradores de sair da garagem da empresa durante 3 horas Açaí atende parte da zona norte da capital com 74 veículos Precisou apenas de 3 horas de paralisação para os ônibus do transporte público aqui na zona norte ficarem assim, lotados E olha só o reflexo, pessoas que precisavam se deslocar até o trabalho tiveram que ir na porta do coletivo Essa não foi a primeira vez que usuários do transporte público da zona norte foram pegos de surpresa com a paralisação de ônibus Na semana passada, pelo menos 20 mil pessoas foram afetadas depois que funcionários da empresa líder cruzaram os braços O Sinetran prometeu acionar a justiça E começou hoje no Sinetran o recadastramento da meia passagem para estudantes aqui da capital O movimento no primeiro dia estava tranquilo Frank foi quase o primeiro da fila que não estava grande O momento que nesse tempo os autos estão de marcha é muito agravante de muita gente Mas pelo crime que pareça hoje foi um bom atendimento O estudante que nunca solicitou o cartão estudantil pode se cadastrar pela primeira vez pelo site www.estudantes.manaus.am.gov.br Depois de 72 horas do cadastro, ele deve se dirigir ao posto do Sinetran na Avenida Constantino Nery, no centro de Manaus Com carteira de identidade ou certidão de nascimento para solicitar a emissão do cartão Iniciando o cadastro até 16 de fevereiro, o cadastro, o recadastramento da rede de ensino Tanto municipal, estadual, como particular Isso daí é um serviço que estão prestando a comunidade estudantil Nesse primeiro dia muitos aproveitaram para vir cedo e não enfrentar fila Lembrando que o menor de idade deve vir acompanhado com o responsável É o caso de Pedro Lucas, que tem 14 anos, veio acompanhado com o pai Já mostrar para ele que na próxima vez para ele fazer o recadastro ele vai ter que vir sozinho O recadastramento deve ser realizado no mesmo período, também pela internet Ângela, além de renovar, trocou a carteirinha e achou tudo fácil Tudo tranquilo, tudo certo, troquei a carteirinha dela, está tudo certo Você está bom para começar o ano letivo? Com certeza O prazo para fazer o cadastramento ou recadastramento da meia passagem vai até o dia 16 de fevereiro Três pessoas foram presas, suspeitas de agressão e extorsão A vítima foi um técnico em refrigeração Segundo a polícia, a ex-mulher dele foi quem planejou o crime O técnico em refrigeração foi agredido na última sexta-feira Depois de ser chamado para fazer um serviço na casa de um dos suspeitos Em Flores, na zona centro-sul Chegando ao local no conjunto Maracanã Ele foi recebido por um dos autores que está sendo flagranteado hoje E em seguida as outras duas pessoas chegaram ao local Eles passaram a agredir a vítima Retiraram todo o material de trabalho dele avaliado em aproximadamente 4 mil reais O técnico foi agredido com esse taco de beisebol e teve 650 reais e o material de trabalho levados pelo trio Além de ser obrigado a passar a quantia de 1.900 reais no cartão de crédito Desesperada, a vítima procurou a delegacia Pois os suspeitos ainda exigiram a quantia de 7 mil reais para que ela não fosse agredida novamente A ex-mulher da vítima, Maria Elisete da Silva Neta Fabrício de Souza Freitas e Ider Cleido Carmo Nascimento Suspeitos do crime foram presos ontem à tarde Quando se preparavam para receber outra quantia do técnico Eles começaram a mandar mensagens de WhatsApp, áudios e ligações Falando que caso ele não desse mais dinheiro Caso ele não pagasse o valor que eles estavam exigindo naquele momento Eles iam sequestrar a família deles, iam pegar o filho deles, iam matar o filho deles Então a partir do momento que houve essa grave ameaça, essa exigência por conta desse valor Passou a se tornar extorsão Maria Elisete, segundo a polícia, foi quem planejou o crime Aqui na delegacia, a ex-companheira da vítima alegou que não queria extorquir E sim cobrar uma dívida da venda de um carro Da época em que mantinha um relacionamento amoroso com um técnico em refrigeração Era um sítio 2010, banco de couro, completo, completo Ele vendeu meu carro e não me repassou o dinheiro Ele simplesmente pegou o dinheiro da minha venda do meu carro e ficou, sumiu, desapareceu Maria Elisete, Fabrício e Iderclei foram autuados pelo crime de extorsão qualificada E encaminhados na tarde de hoje para uma audiência de custódia na zona sul de Manaus Em instantes, polícia prende irmãos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na capital E ainda com tanta chuva, shoppings são opção de diversão nessas férias Voltamos já!